Meu Deus, parece que nesse vídeo o Homem-Aranha e o seu filho vão pegar uma motoca super radical e fazer manobras radicais por cima da jaula cheia de tubarões. Fica no vídeo até o final pra conferir essa aventura e essa jornada épica. Pai, 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 pai. Filho, você comprou essas duas motos pra gente fazer manobra radical? Sim, mas temos um mega, gigantesco, grandioso problema. Não, 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 não. Ah, porcaria, sempre tem um problema pra impedir a gente de fazer as nossas aventuras. Ei, 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 a vida é assim, papai, você tem que acostumar. Tem problemas e eles são feitos pra resolver. É verdade, filho, você aprendeu certinho o que sua mãe te ensinou enquanto eu tava fora. Sim, papai, olha só, temos um problema que o Hulk está preso na jaula de tubarão. Ih, tá fedendo peixe aqui, papai. Ah, que nojo. Ah, eu odeio o cheiro de peixe. Ah, ai, papai, a sua escoliose acabou aparecendo. Olha, filha, esses tubarões são malvados. E eles prenderam o Hulk vermelho. Esse tubarão, ele fala, papai, que vem, eu vou trocar uma ideia com ele. Mas, filho, cuidado, o Hulk vermelho é do mal também. A gente era boa antes de deixar ele se ferrar mesmo. Ah, papo reto, papai. Olha o tubarão aí, fala. Tubarão, por que você prendeu o Hulk? Ah, porque eu não queria sair dele, porque eu vou te bater no... Tirar o salvo da minha casa. Ha, ha, você não tem cara. Você tem uma cara horrível. Ha, ha, ha. Olha o jeito que você fala comigo. Vai devorar quem, hein? Vai devorar o meu filho só se for na casa da tua mãe. É, na casa da tua mãe, a golfinha. Pronto. Ele é muito forte, papai, eu não consigo derrotar, não. Toma, filho, eu vou te ajudar. Pronto. Pronto. Agora, papai, podemos deixar esse Hulk preso aí. É verdade, agora a gente pode deixar ele preso aqui. Aí, Hulk vermelho. Aí, Hulk vermelho. Eu tiro lá do fundo, papai. Eu cuspi um catarro nele, porque é isso que bandidos merecem, filho. Sim, papai. Yes, eu odeio a bandidagem. Yes, eu odeio a bandidagem. Papai, você não tem muita malibolência no bumbum, porque eu caí e não caí. Ai, filho, mas doeu muito. Olha só. Eu tenho um desafio pra você. O meu primeiro... Então fala, qual que é o seu primeiro desafio? Vem cá. Olha aqui, a gente vai ter que andar de moto, fazendo aqui, ó, esse esquema que você não cai do parafio aqui, ó. Obrigado. Primeiro eu tenho que subir aqui, ó. Uhul. Mas pera aí. Ó, ó. Eita, prela. Eu desconfiava de você, hein. Eu tô te falando aqui, ó. Papai, ah. Papai, alô, papai. Uhul. Vai, filho, vai, filho. Você vai conseguir, você vai conseguir. Vai, filho. Ih, cara, eu tô muito bom nisso. Eu sou bom, papai. Eu sou... Eu tenho destreza. Ah! Tá. Consegui até aqui. Vai lá, vamos ver até onde você consegue. Calma aí. Vai lá. Olha lá o bobão vindo. Uhul. Tá. Filho, mas eu vou te falar, parecia mais difícil subir nisso. Até que não é tão difícil. Não, papai. Você não aguenta nem um minuto. Aqui, aqui. Vai, filho. Bota direito. Cara, que manobra bizarra que você inventou, hein, filho. Ah, papai. Ah, você não aguenta nem um minuto, hein. Ah, papai. Ai, papai. Eu vou logo atrás de você. Filho, o problema é que se fosse no controle, na manete, a gente conseguiria porque a sensibilidade dos analógicos é maior. O problema é na tecla do PC, que aí a gente vai pro lado e ele já vai muito pro lado. É bem quadrada, conservadora, né, papai? Exato. Yes. Deixa eu ver se eu conseguia. Ah, poxa. Desisti dessa porcaria. Agora vem cá, filho. Eu também, papai. Meu Deus. Ah, agora eu vou pegar o meu... Nossa, quase que eu fui atropelada. Ah! Quase que eu fui atropelada. A vida de bota, pai, é difícil. Uhul. Uhul. Nossa. Uou. Ah, não. Fica perto de mim, papai. Você vai começar indo pra Narnia e eu nunca vou conseguir te encontrar. Filho, é porque eu sei fazer manobras que você jamais conseguirá. Ai! Onde você está, filho? Eu estou no viaduto, papai. Viaduto? Encontrando as crianças. Uou! Viaduto, viaduto. Eu estou aqui onde a gente estava, na obra aqui, ó. Deixa eu ir na obra aí, papai. Agora eu já te achei. Eita. O que você disse, filho? Meu papai já falou pra você parar de falar palavrão. Não, não, não. Pera aí. Calma aí. Você está assistindo o vídeo até aqui e ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu. Você não sabe o que está perdendo. Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco. Eu não falei palavrão. Falei... Eita, poxa. Pronto. Ai! Vem, 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 filho. Vamos fazer outra manobra. A gente vai ter que procurar algum banco, porque os bancos são as melhores formas de manobrar a moto. Uou! Uhul! Ah, achei que era um banco de dinheiro. Uhul! 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 Papai, eu estou te seguindo no meio dos becos. A gente pode fazer uma manobra em cima da jaula do tubarão. Uhul! Mas será que a gente vai fumar um tubarão pra fazer isso? Uhul! 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 Caralho, afinal, está muito bem essa motoca, mano! Papai, eu só tenho que achar aqui. Ah! Uhul! Uhul! Uou! Uou, 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 uou! Uhul! Meu Deus! Yeah! Cheguei, filho! Estou aqui na praia! Filho? Papai, cheguei, estou na praia! Uhul! Depois de uma viagem longa! Cara, foi muito rápido pra mim. E eu acho que merece muito joinha de vocês, porque viajar de moto voando é muito difícil. Beleza? Sim! No mundo nunca ninguém conseguiu. É verdade. O meu pai tentou fazer isso uma vez e deu no que deu, né? Ele acabou de mal a prior. Exato. Olha só, agora a gente tem que atrair os tubarão, papai. Precisamos de ração pra eles. Ração de tubarão, você sabe o que que é, né, filho? Não sei, papai. Cleitinho! Aqui, o Cleitinho aqui é a ração de tubarão. Toma. Vai pro céu, Cleitinho. Pronto, o Cleitinho já tá aqui. Vamos esperar só o tubarão chegar pra comer ele. Ah, errando. Ele tá reagindo. Eita prela. Pronto, pronto, desmaiou, desmaiou. Tubarãozinho. Tubarão. Filho, cuidado, olha os tubarões. Ai, ai, ai. Ele tá te seguindo, papai, corre. Ai, meu Deus, ele tá te seguindo bem, filho. Ah, corre, 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 corre. Ih, papai, eu acho que você é mais gostoso. Ele vai querer te comer. Não, eu não quero ser comida de tubarão. Eu vou sair daqui de vento porque ele quer me comer também, papai. Vou atrair ele pra fora d'água. Ele vai morrer de sede, ó. Vamos ver, vamos ver. Sede não, de... Ih, papai. Vai morrer. Morreu. Morreu na praia. Nadou, nadou e morreu na praia. Papai, olha ali. Agora vou usar o corpo dele pra empinar minha moto. Ih, papai, pera aí. Eu vou na tua garupa. Parece que tem uma jaula de tubarão aqui que a gente pode fazer manobra. Olha aqui. É verdade, é uma jaula de tubarão. Vamos fazer manobra por cima da jaula, filho? Sim. Eu vou entrar também na sua moto. Chega aqui, filho. Papai, eu vou te dar uma caroninha por cima da jaula dos tubarões. Tá com você na nariz, papai? E a nossa meta, filho. Uou! Uou, uou! Uhul! Pousar nesse barco! Pousar no barco! Pousar no barco! Pronto, papai. Olha, filho. Abandonaram o barco aqui. Gabriel, papai. Passa com o barco em cima da jaula. Eu vou passar. Aí, deixa eu sentar. Isso. Cadê a jaula? Olha ela lá. Tem ali, ó. Tô visualizando ela. Olha que manobra e que aventura épica. Olha, ração! Uhul! Uhul! Uou! Papai, que manobra sensacional! Bebê-aranha, essa aventura é uma das mais interessantes, empolgantes e perigosas do nosso canal. Periculosa. Agora eu quero passar mais uma vez. Olha, a jação vai correndo. Mais uma vez? Então vai, filho. Agora é a última vez que nós vamos passar, pessoal. Sim, olha. Uhul! Obrigado, pessoal. Até a próxima brincadeira e tchau. Tchau! 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 Tchau!